No Google Shopping, você consegue divulgar a sua loja online, tanto com tráfego pago, pagando, ou gratuitamente. Dá para você divulgar a sua loja dentro do Google Shopping de forma gratuita. Então, como que funciona o Google Shopping? Eu digitei aqui no Google o termo calça jeans masculina reta. Então, no exemplo, imagina que eu venda esse tipo de produto na minha loja. E aí, quando eu digito, um dos primeiros resultados que aparecem aqui, é uma vitrine do Shopping. Então, isso aqui é o Google Shopping, tá? Então, esses produtos que estão aparecendo são de várias lojas que vendem o produto que eu digitei. Então, você vai aparecer aqui no Google Shopping, beleza? E aqui tem o carrossel, você vai rolando para o lado. E no final do carrossel, que você clica em ver tudo, ele abre o Shopping, efetivamente o Shopping do Google. E aí, vão ter produtos patrocinados, que são esses aqui, patrocinado. E também, nesse meio aqui, vão ter produtos que não são patrocinados. Claro que os patrocinados, eles ficam melhor posicionados, mas aqui também tem produtos que não estão pagando. Tem produtos que não são patrocinados, que aparecem aqui. Então, no Google Shopping, dá para você aparecer tanto na pesquisa paga, quanto na pesquisa orgânica, gratuitamente. E para você aparecer tanto no pago, quanto no gratuito, você precisa ter o seu catálogo de produtos vinculado no Google. E para você vincular o seu catálogo de produtos no Google, é através do Merchant Center, que é o Google Merchant Center. Então, você vai criar uma conta no Merchant Center, é bem simples, tá? Com o seu próprio e-mail do Gmail, você cria uma conta no Merchant Center. E lá no Merchant Center, você vai vincular o seu catálogo de produtos. Você vai colocar lá o link da sua loja, ou o link do seu catálogo de produtos. Então, dependendo da plataforma que você tem, a plataforma te fornece um link de Google Shopping. Você pode pedir para a sua plataforma, olha, eu vou fazer anúncio no Google Shopping, gostaria da URL do meu site, eu gostaria do link do Google Shopping para eu cadastrar no Merchant Center. E eles vão te mandar o link lá, ou você, com o próprio link da sua loja, também consegue fazer isso. E aí, você vai cadastrar esse link no Merchant Center, ele vai ler todos os produtos que tem na sua loja. Então, através desse link que você forneceu, ele faz a leitura de todos os produtos, e ele cadastra, ele vincula esses produtos. Com os produtos vinculados no Merchant Center, você consegue exibir esses produtos no Google Shopping gratuitamente. E aí, se além de aparecer gratuitamente, você também quiser anunciar, aí no Google Ads você consegue criar um anúncio usando esse catálogo. Então, eu vou anunciar no Google Shopping, eu vou pegar o catálogo que já está cadastrado, já está vinculado no Merchant Center, e vou colocar lá um valor para eu divulgar esses produtos do catálogo no patrocinado do Google Shopping. E aí, de acordo com a pesquisa que a pessoa fez, o Google vai entender se você tem aquele produto, se aquela palavra que a pessoa digitou tem no nome do seu produto, tem na descrição do seu produto, e ele vai mostrar aqueles produtos para as pessoas, beleza? E aqui tem um link do Google Merchant Center para você cadastrar, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E aí, ele vai abrir esse site aqui, que seria o Google para Varejo, o Merchant Center mudou o nome para Google para Varejo, mas ainda é conhecido como Merchant Center, onde você consegue fazer a vinculação do seu catálogo para você divulgar seus produtos. E aí, quando você faz essa vinculação no Merchant Center, você não aparece só no Shopping não, se a gente clicar aqui no Shopping, está aparecendo um exemplo de como apareceria o seu produto no Shopping, mas dá para você aparecer também no YouTube, ou seja, vai aparecer um produto seu lá no YouTube, pegando o seu catálogo, então você não vai criar um vídeo, o próprio YouTube vai criar um vídeo pegando os produtos do seu catálogo, dá para você aparecer no Google Maps, se você tiver o endereço físico cadastrado, na rede de pesquisa, que é através do Shopping também, então tem como você mostrar os seus produtos a partir do seu catálogo, beleza? A sexta forma aqui para você divulgar a sua loja online no Google é através do SEO. O que seria o SEO? É o Search Engine Optimization, que na tradução é você otimizar o seu conteúdo para os mecanismos de busca, principalmente o Google. Então, quando você otimiza o seu conteúdo para que, de acordo com as palavras-chave que as pessoas estão digitando, o seu conteúdo seja exibido numa melhor posição, ele apareça mais bem posicionado ali no resultado de pesquisa, é através de técnicas de SEO que você faz isso. Então, no SEO, você consegue melhorar o seu ranqueamento na rede de pesquisa gratuitamente. Então, o SEO é uma forma de você fazer marketing de conteúdo para você aparecer bem posicionado organicamente, sem pagar. No SEO, você não paga para você aparecer. Para você aparecer pagando, você vai usar o link patrocinado. Então, quando eu faço uma ação de link patrocinado, eu estou pagando para o Google mostrar o meu link, mostrar o link da minha loja, quando determinadas palavras-chave que eu escolhi forem digitadas. Então, se alguma daquelas palavras-chave que eu escolhi for digitada, vai aparecer o meu anúncio e assim que ele for clicado, eu vou pagar o valor de acordo com o custo por clique lá. Porém, aqui, quando eu consigo ranquear o meu site organicamente, sem pagar, ou seja, o meu conteúdo está bem otimizado de acordo com o conteúdo pesquisado, eu vou aparecer gratuitamente ali nas primeiras posições. E aí, tem várias maneiras para você otimizar o seu site, otimizar a sua loja, para ficar melhor ranqueada. Então, desde o título que você coloca no seu produto, o nome do seu produto, ele tem que conter as principais palavras-chave que estão sendo digitadas, a descrição do seu produto tem que conter os termos digitados, a URL do seu produto, o www.soloja.com.br, o nome do seu produto também tem que ser os termos que estão sendo digitados, as informações técnicas do seu produto, a velocidade de carregamento. Então, tem vários fatores que o Google vai levar em consideração para ele definir se ele vai mostrar a sua loja bem posicionada ou não. Então, quanto mais relevante, quanto melhor for o seu conteúdo para o termo que está sendo pesquisado, melhor isso faz a chance de você aparecer bem posicionado. Então, se você precisar digitar um termo e a sua loja for uma das melhores relacionadas àquele termo e a sua loja carregar rápido, a sua loja tiver uma boa experiência de navegação, você tende a aparecer bem posicionado. Uma coisa que é importante é, o Google não leva só em consideração esses fatores de palavra-chave, ele vai usar em consideração vários fatores. São mais de 200 fatores que ele leva em consideração, inclusive essa questão da experiência do usuário, o usuário conseguir navegar na sua loja de forma fácil, de forma rápida, isso é levado muito em consideração pelo Google porque o Google quer entregar para o usuário dele a melhor experiência possível. Então, se tem um site que está lento, que a navegação é confusa, mesmo que esse site tenha as palavras-chave bem cadastradas, ele tende a não aparecer bem posicionado. Vão ter outros sites que vão aparecer na frente dele porque a pessoa que entrar nesse site não vai ter uma experiência tão positiva porque o site é lento, demora para carregar, ele é confuso na navegação, o Google não quer mostrar esse site, ele não quer destacar esse site para o usuário dele. Ele vai destacar para o usuário dele o site que for mais rápido, com uma navegação fácil e que tenham as palavras-chave relacionadas ao que foi pesquisado, beleza? Então, você ter otimização SEO é uma das formas para você conseguir divulgar a sua loja online gratuitamente dentro do Google na rede de pesquisa. E a sétima forma aqui é através do Google Meu Negócio, é você criar um perfil no Google Meu Negócio para que o seu negócio, que a sua loja apareça ali destacada, quando a pessoa faz uma pesquisa, aparece uma loja ali destacada no Google Maps, por exemplo. Então, se eu voltar aqui no Google novamente, eu digitei loja Nike Moema. Aqui na tela direita, ele está mostrando o resultado do Google Meu Negócio, o Google Empresas. Ele está mostrando a loja da Nike, Nike Ibirapuera, porque eu digitei loja Nike Moema aqui em São Paulo. E ele está mostrando aqui uma foto da loja, o mapa da loja, quantas avaliações a loja teve. Ele mostra aqui o telefone, horário de atendimento. Aqui embaixo, ele mostra o pico, quais os dias da semana que tem mais pessoas frequentando essa loja física. No caso, tem as avaliações, os comentários das pessoas em relação à loja. Então, você tem galeria de fotos, a pessoa consegue várias fotos da sua loja. Então, quando você cadastra a sua loja dentro do Google Meu Negócio, você consegue destacar, você consegue ficar melhor posicionado nas pesquisas de algumas palavras-chave relacionadas ao seu negócio, porque você vai ter esse destaque aqui. E é gratuito, para você criar o seu perfil no Google Meu Negócio, é gratuito. Inclusive, tem um outro vídeo aqui no canal, onde eu mostrei na prática como que você cria, como você cadastra passo a passo na tela do computador, como que você cria, cadastra o seu negócio dentro do perfil de empresa do Google, que é o Google Meu Negócio. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa outra aula, para você entender como que funciona, como que faz o cadastro para você fazer também, beleza?